Amigos para sempre 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 E quem gostou da feijoada levanta o braço Amém Amigos para sempre Direto do bairro de Olaria, no Cacique de Ramos. Exatamente, berço do samba, cata de bamba, né, pai? Exatamente, beleza, Dudu. Vamos com fé, vamos com alegria. E a gente já quer convidar aqui no início do nosso programa um grande amigo, um homem que hoje vai contar para nós a história do Cacique de Ramos. Vou chamar aqui Toninho Cabral. Ô, meu amigo, chega pra cá, meu querido. Diretor do Cacique de Ramos. Segura aqui, Toninho. Beleza, Toninho. Boa tarde. Muito obrigado, Padre Amar. Obrigado à Jornada Mundial da Juventude por escolher o Cacique de Ramos para essa festa maravilhosa, essa festa de irmãos, já que aqui é uma casa de irmãos, é uma casa de Deus. E o Cacique de Ramos está muito feliz com a presença de vocês. Tivemos o prazer, pela terceira vez consecutiva, de receber, no dia 19, a imagem peregrina de São Sebastião e a comitiva da Arquidiocese, com dor ali. Passaram algumas horas conosco aqui, com alegria. No domingo, dia 20, o Cacique fez 52 anos. E na segunda-feira, dia 21, como todos os anos, tivemos uma missa aqui, nessa casa, que também é uma casa de Deus, é uma casa de samba, mas que todos que aqui permanecem, que frequentam, sentem um prazer enorme de estar aqui, uma paz. E é isso aí que a gente gosta de estar sentindo. Toninho, quantos anos tem aqui o Cacique de Ramos, hein? Quantos anos? Ademar, o Cacique foi fundado em 20 de janeiro de 1961, fez 52 anos, dia 20, próximo passado. E durante esses anos todos, tivemos o prazer de conviver com várias gerações, já que o nosso líder, Bira Presidente, que eu peço, informo que não está presente, infelizmente, porque ele está trabalhando no fundo de quintal, em São Paulo, mas ele pediu que transmitisse toda a alegria que o Cacique sente neste momento. Vamos fazer uma homenagem ao fundo de quintal? Vamos lá? Vamos aplaudir. Viva o fundo de quintal! Isso aí! E a todos os artistas que passaram por aqui. Vamos elencar, turma, a gente já viu aqui nos grandes banners, né? Grandes artistas que nasceram aqui no Cacique de Ramos. E ao longo desses anos, tivemos a oportunidade de conviver com esse povo todo que se representa nesses banners aí. Alguns crias da casa, como o Zeca, como o do Nobre, Arlindo Cruz, os Carlos da Vila, que Deus o tenha, João Nogueira foi o compositor de samba do Cacique de Ramos. E essa turma toda que está aí, muito obrigado a vocês pela presença. Beleza. E o Cacique, convido a vocês para participarem do Carnaval 2013, na Avenida Rio Branco, nos três dias de Carnaval. Estaremos no domingo, na segunda e na terça. A partir das 19 horas, Avenida Rio Branco, próximo à Rua Buenos Aires. Vocês verão um carro lindo do Cacique, com um índio maravilhoso. E é ali que sai o bloco mais alegre do Rio de Janeiro. E a história do Cacique, do bloco, é essa alegria que nós chegamos numa época que tínhamos 10 mil índios vestidos de napa na Avenida Rio Branco. E ao longo do tempo, as coisas foram mudando, mas os índios estão se renovando. E vocês estão convidados a participar dessa renovação. Muito obrigado, Toninho. Vamos aplaudir o Toninho Cabral, nosso amigo, 100% aí, Toninho. Obrigado, Cacique de Ramos, esse acolhimento da Jornada Mundial da Juventude. Mostrando, tem uma frase bonita ali, samba é cultura. Vamos falar isso? Samba é cultura. E a Jornada Mundial da Juventude também traz essa referência de cultural. vamos mostrar a beleza da cultura brasileira para o mundo todo. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Padre Omar. Muito obrigado, Arquidiocese. Muito obrigado ao povo da Jornada, sambão dourando, da melhor qualidade. Valeu, valeu. E o Cacique estará sempre de portas abertas para a religião, para a igreja, para o Padre Omar, sambão dourando. Muito obrigado. Beleza, obrigado, Toninho. Vamos aplaudir. Vamos cantar assim, ó. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. No Cacique de Ramos. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Olho para o céu e vejo uma nuvem branca que vai passando. Olho para a terra e vejo uma multidão que vai caminhando. Vamos ficar de pé. Com essa nuvem branca, essa gente não sabe aonde vai. Ali, ó. Quem poderá dizer o caminho certo é você, meu pai. Jesus Cristo, e o Cacique? Jesus Cristo, Neopoldina. Jesus Cristo, eu estou aqui. Bonito. Jesus Cristo, e a jornada ali? Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Olho para o céu e vejo uma nuvem branca que vai passando. Olho para a terra e vejo uma multidão que vai caminhando. Com essa nuvem branca, essa gente não sabe aonde vai. Quem poderá dizer o caminho certo é você, meu pai. E as palmas? Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Deus amadorável. É isso aí, Padre Amado. Faça animação para a gente, o pessoal que está em casa aí, Dudu. Com certeza, é uma alegria estar aqui com o Vicariado Leopoldina. Isso é para você que está em casa perceber. Todos nós podemos e devemos ajudar a nossa jornada mundial da juventude. Todas as pessoas que estão aqui compraram a feijoada, estão contribuindo. Você que está em casa também, faça o mesmo. Procure uma maneira de ajudar, de se inscrever. Faça parte dessa grande festa da igreja com a gente. Vamos lá? Vamos segurar a mão de Deus. Você que está em casa, vamos orar pela nossa jornada. Você que está aqui conosco no castigo, joga a mão para cima assim. Vamos segurar a mão de Deus. Nosso querido e amado Deus. Segura na mão de Deus. Todo mundo. Segura na mão de Deus. Pois ela. Pois ela. Eu quero ouvir o cacique. Ela te sustentará. Não temas, não temas. Não temas. Segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Se as águas tomarem a vida quiserem te afogar. Eu quero ouvir! Segura na mão de Deus e vai. essa jornada é pesada e te cansa está atalhado. Mais o quê? Segura na mão de Deus e vai. segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus. Eu queria convidar aqui o nosso programa um voluntário da Jornada Mundial da Juventude. Vamos ver, tem algum voluntário internacional aí? Quem é que está aí? Ih! Chega para cá. Tem algum voluntário internacional aí? Ajuda aí, Edu. Ajuda aí. Valeu. Chega para cá. Voluntário Internacional da Jornada Mundial da Juventude. Você apresenta ali para a gente ali. De onde você é? Qual é o teu nome? Eu sou Paloma, sou da Espanha. Da Espanha. Vamos aplaudir a Espanha aí, ó. Está gostando do Brasil, Paloma? Estou muito. Que bom, que bom. E qual a sua atividade hoje na Jornada Mundial da Juventude? Eu trabalho no setor de atos culturais, que é a parte que organiza todos os shows, os concertos e eu estou responsável das exposições. vamos ter mais de 30 exposições espalhadas em toda a cidade. Que bom, que bom. E qual a tua impressão? O povo carioca é um povo acolhedor? É, com certeza. Muito bem. Você está bem recebida aqui na cidade do Rio de Janeiro. Eu já estou acolhida, já estou acolhida numa casa de família aqui. Estou já há quatro meses e me sinto muito à vontade. São muito, muito acolhedores. Que bom. Vou aplaudir então nossa querida Paloma. Muito obrigado pelo teu carinho, tá? Muita força, muita fé no seu trabalho de evangelização junto conosco. Obrigado, minha querida. E a gente sabe muito bem que a jornada ela também tem a participação de todas as paróquias do Rio de Janeiro. E eu queria agora nesse momento chamar um padre aqui no palco que é o vigário episcopal da região leopoldina aqui do Rio de Janeiro. Padre Alex. Vem aqui, Padre Alex. Cadê o ônibus? Viva pra cá. Já vim ali pela escada. Tirando o ônibus. Foi aqui, meu padre. Existiu. Beleza? Pai de Cristo, padre. Mais fortes palmas pro Padre Alex. E aí, Padre Alex. Como é que tá a jornada aí? Só parou aqui? O Vicareto tá animado? Tudo bem. Boa tarde, primeiro. Boa tarde, povo de Deus. Boa tarde. Padromal, o povo aqui tá cada vez mais animado com a jornada. O povo tá com aquela ansiedade gostosa de não ver a hora de chegar à jornada. É ou não é? É. Estamos, então, nos preparando através dos nossos voluntários. As paróquias estão se empenhando cada vez mais em abrir as portas para acolher o mundo inteiro aqui no Rio de Janeiro. É uma alegria imensa. Eu tenho sempre dito que Jornada Mundial da Juventude é um projeto de Deus feito para nós. Porém, esta será diferente e tem um todo diferencial porque esta será feita por nós. Então, a igreja tá alegre, tá em festa, está também se preparando cada vez mais para este grande dia, para este grande evento chamado Jornada Mundial da Juventude. E você é nosso convidado, você é alguém participante, você é muito importante para isso. O senhor esteve já na Jornada Mundial da Juventude, não foi, Padre Letos? Estive, estive na última em Madrid. Qual foi a sua impressão? Foi positiva? Muito positiva, é muito interessante, é uma santa confusão, Padre Amar, é uma confusão boa, uma confusão de Deus. Todo canto você vê as pessoas jovens de todos os cantos do mundo expressando sua fé, é muito bonito isso, cativante e faz com que nós tenhamos cada vez mais vontade de ser de Deus. Que bom, a gente fica feliz, Padre Alex, vê o teu entusiasmo, a tua fé, tua comunidade, teu cariato é vibrando. E essa feijoada aí, como é que foi, Padre? Foi fácil organizar com a turma aí de São Badorã, do pessoal do comitê da jornada? Olha, fácil, fácil, não foi, com festeza, não é, mas com o auxílio de Deus, tudo se torna mais fácil, com a graça de Deus as coisas caminham bem. Então, quanto maior é o desafio, mais nos unimos, então, somos chamados a nos unir cada vez mais. Desafio é grande? É na união que vamos vencê-lo. Então, essa feijoada, por exemplo, Padre Amar, é fruto da generosidade de todo o vicariato Leopoldina, os ingredientes, a participação das pessoas, a venda dos convites, então, nós somos muito gratos também aos padres do vicariato Leopoldina, que abraçaram a causa, que venderam os convites, que também puderam se empenhar cada vez mais na doação dos mantimentos, enfim, tudo isso aqui é generosidade do povo de Deus. Obrigado, Padre Alex, vamos aplaudir o Padre Alex aqui, Parabéns, o nosso vigário biscopal. Muito obrigado, Padre Amar, tudo de bom, Deus abençoe. Canta com a gente aí, vai lá, ré maior. deixa a luz do céu entrar, 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 abre bem as portas do teu coração, e deixa a luz do céu entrar, valeu, Padre Alex. Eu já quei desde agora de cantar, tá mais doido. Padre cantor. Beleza, beleza. Muito bem. Meus amigos, Cacique de Ramos é uma extensão da Igreja Católica aqui no Rio de Janeiro. É um espaço privilegiado onde por diversas vezes o nosso arcebispo D. João Tempesta aqui esteve trazendo a imagem peregrina de São Sebastião. E quem sabe em breve nós vamos também ter a oportunidade de inaugurar um espaço aqui na frente do Cacique, essa grande quadra, esse lugar maravilhoso de acolhimento, uma imagem dedicada ao padroeiro da cidade do Rio de Janeiro. E dessa maneira a gente consegue estabelecer essa boa comunicação entre cultura, entre fé, entre povo carioca que vem abençoado pelo Cristo Redentor e que a partir da sua disponibilidade e generosidade expande tal realidade de amor a todos os povos. Dessa maneira a gente quer poder olhar para o futuro e acreditar que a jornada vai ser um sucesso. dessa maneira a gente quer olhar para o futuro e acreditar que a jornada vai dar certo. E a gente vai receber muito bem a juventude mundial em nossa cidade. É verdade ou não é? Vamos receber com o coração aberto? Muito bem. E já fica o recado para quem está nos assistindo aqui no Rio de Janeiro. Seja voluntário, participe, abra a porta da sua casa para receber os jovens que vêm aí. Vamos acolher. As informações você pode ter a partir do nosso site rio2013.com o site oficial da Jornada Mundial da Juventude. E para falar em jornada, vamos encerrar o nosso programa cantando o Hino da Jornada? Agora! Vamos lá, vamos chamar a galera da jornada para vir para cá, todo mundo. Chega para cá. E na casa do samba tinha que ser o Hino da Jornada em samba. Vamos juntos. Sorria, Cavaco! Olha o povo da JMJ aí! Hoje é lindo, hein? Você que está em casa vem fazer parte dessa festa com a gente. É bom demais. É bom demais ser de Deus. Assim, ó. Sol marcado desde sempre com sinal do Redentro que sobre o monte o corpo vado abraça o mundo com o seu lar. Eu quero ouvir o cacique! Cristo, Deus convida venham meus amigos Cristo, Deus envia sejam missionários Cristo, Deus convida venham meus amigos Cristo, Deus envia sejam missionários juventude, juventude, primavera, esperança do amanhecer. Quem escuta esse chamado acolhe o dode. Quem nos derá força, terra, força, o mundo e toda a si. Não há guerra, fora o ódio, só o bem rapaz, eu quero ouvir vocês vai, vai, vai! Cristo nos convida venham meus amigos Cristo nos envia sejam missionários Cristo nos convida venham meus amigos Cristo nos envia de novo, de novo, de novo, de novo Cristo, Cristo Cristo nos convida venham meus amigos Cristo nos envia sejam missionários atendendo ao seu chamado cão e façam e façam encarnações um mundo novo um novo homem para mim seus corações anunciar seu evangelho a toda gente a transformar um velho homem um novo homem um novo mundo que vai vencer com alegria Cristo nos convida venham meus amigos Cristo nos envia sejam missionários pois Cristo nos convida venham meus amigos Cristo nos envia sejam missionários faz barulho o povo de Deus é vento 16 que vai chegar em nossa casa faz barulho vamos invocar a benção agora sobre vocês o Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós que Deus nos abençoe nos guarde perdoe o nosso pecado da gula nessa feijoada nos traga sua luz sua verdade nos fortaleça e sua paz em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém muito bem valeu Dudu obrigado meu amigo estamos juntos meu querido Amigos para sempre eu que nós iremos ser na primavera ou em qualquer estação nas horas tristes nos momentos de prazer Amigos para sempre 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 Amigos para sempre